E o que a senhora acha desse aqui, minha vó? É lindo, vó. É, fina lã, fui eu que fiz no tear. É, belíssimo. Mas também temos este de linho, que é uma maravilha. Vem assim, de textura. Será que eu não estou muito velha pra casar? Que isso, vó? O amor não tem idade. Não só vai casar, como eu e o Nah faremos pra senhora um lindo vestido de noiva. Vai ficar lindo. Vestido de noiva. Foi isso mesmo que eu vi? Não, pai, o senhor entendeu errado. Não minta pra mim, Gabriela. Eu autorizei o seu noivado. E já está pensando em marcar casamento. Antes de pedir minha permissão. Escolhendo pano pra fazer vestida. É isso. Pare de brigar com sua filha. Esse vestido não é para Gabriela. Não é pra Gabriela. Então é pra quem? Pra Madalena? Não pretendo me casar. Então estão me fazendo de bobo. Minha vó, eu acho... Eu acho que chegou a hora. O que é que está acontecendo aqui? Cornelius me pediu em casamento. Eu acho que eu não ouvi muito bem. Cornelius o quê? Foi isso mesmo que eu acabei de ouvir. Aquele romano teve a coragem de pedir a minha sogra em casamento. Meu pai, se acalm... Não se meta, Gabriela! A conversa é com a sua avó! Não se meta não, eu sou da família. Eu tenho direito de opinar. Pode deixar, Gabriela. Não, vá embora. Ele está me pedindo na sua vida. Deixa. Gabriela. É melhor nós deixarmos os dois a sós. Eu estarei lá fora. Se precisar de alguma coisa. Tá. Pedro! Lembre-se do que Jesus acabou de falar. Sobre perdoar... setenta vezes sete. E não. Pode me explicar como... o centurião teve o atrevimento de fazer essa proposta absurda? Pedro. É preciso que saiba de uma coisa. Ah, por favor, não vá me dizer que... Cornelius só fez o pedido porque o sentimento é recíproco. Não estou acreditando nisso. É isso mesmo que você ouviu? Eu também gosto de Cornelius e quero me casar com ele. Só pode ter perdido o juízo. Não sei por quê. Cornelius é um homem bom. É um romano! É um gentil! Não sabe que não pode se casar com alguém de outro povo. Mas ele abraçou a nossa fé. Ele acredita no Messias. Não adianta! Pedro. Nada do que disser vai me convencer. Pedro! Esse casamento não vai acontecer. Ele te permitiu salvar nós. Ele não vai acontecer. Ele não vai ser Moderando. Ele não vai perder o juízo. Ele não vai acontecer de aprender mas, sinhe seu destino é найти trabalho. Ele não vai serwolf. É uma coisa praimanecer. Ele não vai aparecer no revo� Euro. Agora é como me usuallyro tar trecho. Aí ele realmente vai treure-am para me, ele só vai receber os nossos Sarahos e gehenfestes noроп Radiado. E hoje ele não vai Berry. Ele já fez o dia eainte sair Panijooko, Ele não vai perder?